Isso! Hora de assistir ao meu filme de Natal preferido! Adoro essa época do ano! Sempre sinto um aconchego! Hã? O que aconteceu com a luz? Não pode ser! Minha nossa! O que tá acontecendo ali? Espera! Tem alguém ali? Ai meu Deus! Ele tá olhando aqui dentro! Não, não, não! É assustador demais! O que eu faço? Preciso me defender! Ok! Tenha essa varinha mágica! Espera! No que eu tô pensando? Como isso vai me ajudar? Não! Agora são dois! Devem ser ladrões! Eles vão tentar entrar! Tão em perigo! Vou me proteger! Não vou me render sem lutar! Espere! Parece que eles estão indo embora! Acho que assustei eles! É isso aí! Sou durona e assustadora! Não mexam comigo! Nossa! Que tensão! Espera! Minha nossa! A maçaneta! Vou entrar pela porta da frente! Corra! Preciso estar fora daqui! Muito bem! Finalmente conseguimos entrar! Hum! Vamos ver! Será que tem alguma coisa boa aqui pra levarmos? Caramba! Você me assustou! Da próxima vez avisa quando for parar! Para de dar sopa por aí! Me ajuda a analisar o lugar! Deve ter algo aqui que vale a pena levar! Não se preocupe, ursinho! Vou te proteger! Muito bem! Ei! Você! Para de ser covarde! Vira um homem! Fala sério! Olha só este lugar! Essa decoração toda de Natal indica que tem grana na área! Pessoas pobres não tem dinheiro pra desperdiçar com isso! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! O que eu faço? Ok! Eu vou por este lado e você vai por ali! Pegue tudo o que for bom! Quero que você enche este saco com tudo o que puder! Ok! Tem ladrões na minha casa! Preciso resolver isso! Excelente! Vou levar tudo! Ah! Que boneco de neve mais lindo! Quer dizer! É melhor jogar isso na bolsa! Eles vão roubar as minhas coisas! Esperei! Acho que já sei o que fazer! Cachorrinho! Você é um gênio! Isso! Ok! Preciso do meu celular! Agora só preciso encontrar o vídeo certo! Este é o latido perfeito! Só preciso esperar o momento certo pra dar o play! Quê? Cachorro? Tem um cachorro nessa casa? O cachorro? Não! Me salva! Não quero ser mordido! O que você está fazendo? Eu saí de cima de mim! Coragem, cara! Caramba! Muito bem! Eu ouvi latidos! Mas não vi cachorro nenhum! Sabe de uma coisa? Não acredito nisso! Acho que é falso! É só uma gravação! Olha só! Mas me dá cobertura, hein? Funcionou? Os latidos fizeram eles saírem correndo? Cadê eles? Será que fugiram? Ah, não! Olha só pra você! Uma ratinha se escondendo atrás de uma cadeira! O que você acha que devemos fazer com você, hein? Vem! Ah! Corra! Oh, não! Ela está fugindo! Pega ela! Minha nossa! Que pesadelo! Tenho que fazer alguma coisa! Espera! Meu dinheiro do Natal! Não posso deixar eles levarem ele! Se pegarem, não posso comprar presentes para os meus amigos e parentes! Espera! Esse é um péssimo esconderijo! Peraí! Tem um elástico prendendo as notas! Essa é a solução! O elástico! Vou precisar de mais um monte deles! Vou passar metade deles dentro dos outros! Agora preciso levantar as laterais e passar este lado dentro do outro! Agora é só puxar até o nó ficar bem firme! Assim vou fazer uma corda bem grande de elásticos! Muito bem! Agora preciso pensar no que vou fazer com ela! Já sei! Vou prender uma das pontas na maçaneta! E a outra pode ficar presa nessa árvore aqui! Vou testar! Ok! Tá bom! Bem firme e elástica! Agora é só esperar os ladrões aparecerem! Ratinha! Cadê você? Escondida em algum buraco? Ei! Tô aqui! Ratinha! Uh! Resolveu facilitar as coisas, hein? Não! Na verdade vou dificultar as coisas! Toma isso! Oh! Que diabos é isso? É isso aí! Tenho muito mais pra jogar! Caramba! Estamos sendo bombardeados! É um ataque! É! O que vocês vão fazer? Espera! Oh não! Fiquei sem almofadas! Porcaria! Foi suficiente? Oh! Parece que a ratinha tá sem munição! Oh não! Eles estão tirando as luvas! Tô encrencada! Ah! Espera! Talvez eu não esteja sem munição coisa nenhuma! Toma isso! O que? Ah! Ah! Ela nos acertou com um grandão! Minha cabeça tá doendo! Tira essa coisa de cima da gente! Isso! Consegui! Uhul! Sou ótima nisso! Muito bem! É melhor dar o fora daqui! Ok! Acho que estou segura aqui! Tomara! Mas tá muito escuro! Acho que posso acender as luzes! Mas agora eu tô presa no depósito! O que eu vou fazer? Eles ainda estão lá! Ei! O que é isso aqui? Um molho super apimentado? Deve erder até a alma! O que será que posso fazer com isso, hein? Espera! A maçaneta! Eles terão que usá-la! Posso usar esse molho a meu favor? Lá vou eu! Ok! Vou dar uma conferida pra ver se eles estão por perto! Então deve ser seguro sair! Hora de deixar essa maçaneta bem apimentada! Só uma linha deve ser suficiente! Ok! Vamos subir pra ver se encontramos ela lá em cima! Lá vem eles! Ei! Tô aqui! Seus bobocas! Como é que é? Ela chamou a gente de bobocas? Ah! É o que vamos ver! Isso! Vamos! Vamos pegar ela! Pera aí! Deixa eu vir pra ver se ela tá aqui! Tá sim! Ela tá aqui dentro! Oh! Oh não! Ah! Minha mão! Tá pegando fogo! Minha mão tá queimada! Preciso de água agora! Ainda acho que ela tá aqui dentro! Bem, quem sabe eu consigo abrir a porta! Ah! Ah! Minha mão! Ah! Quanta dor! Oh, doce som dos gritos dos ladrões da minha casa! Hihi! Não acredito que tá dando certo! Ah! Ah! Minha mão! Nossas mãos! Precisamos de água! Precisamos de alguma coisa! Minha nossa! Minha nossa! O vaso! Lá tem água! Graças a Deus! A geladeira! Me salva! Ah! Que alívio! Esqueça da pirralha! Vamos continuar roubando as coisas! Oi! Olha só isso aqui! Que beleza! Isso! Um pirulito gigante! E um pop-a-se legal! Ah! Um lindo unicórnio também! Espera! É isso que você vai levar? Lá estão eles! Roubando minhas coisas de novo! Hora da próxima etapa! Muito bem! Já tenho o carrinho vermelho! Hora de colocar os adereços! Tipo esse adesivo aqui em cima! E depois vou colocar outro aqui no capô! E claro, não existe viatura policial sem um giroflex! Isso! Ouça só! Está prontinho para entrar em ação! Uou! Arrasei na criatividade agora! Ok! Mas agora tá na hora de colocar tudo em prática! Vamos, carrinho! Pronto pra sua missão? Pois temos muito a fazer! Vamos nessa! Isso! Vai, carrinho! Pega esses ladrões! Tá chegando perto! Tomara que dê certo! Não! São tiras! Não quero ir em cana! É tudo culpa sua! Você que chamou a atenção dos tiras! Ei! Quem você pensa que é pra me agarrar desse jeito? Tenho que dar o fora daqui! Isso! Eles caíram direitinho! Que bobocas! Vamos! Saia da casa! Você tá vendo a polícia? Espera! Ursinho! Cadê você? Pare de se esconder de mim! Não! Ele deve estar lá dentro! Tá brincando comigo! Ursinho! Cadê você? Onde ele foi parar? Aí está ele! Ursinho! Graças a Deus! Fiquei tão preocupado! Mas agora estamos juntos de novo! Não acredito que eles ficaram se borrando de medo de um carrinho de brinquedo! Vamos, cara! Precisamos dar o fora daqui! É, espera! Você viu ela rindo da sua cara ali? Droga! Tenho que correr! Vamos! Pega ela! Não, 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 não! Eles ainda estão atrás de mim! Não deixa ela escapar! Ah, minha nossa! Não, não, não! Preciso encontrar um jeito de sair dessa! Oh! Ai! Pra onde ela foi? Oh! Oh! Isso doeu! Mas preciso continuar correndo! Oh! Como ela consegue correr tão rápido? Ei! O que você tá fazendo? Talvez seja melhor correr lá pra cima! Perdi-nos de vista, então posso me esconder! Vamos, levanta! Não consigo te levar pra lugar nenhum! O que você acha que estamos fazendo aqui? Eles são ruins demais nisso! Ei! Pensei que vocês estavam me perseguindo! Como é que é? Agora ela tá zoando da nossa cara! Pega ela! Isso! Tenho uma coisinha pra vocês! Um pouco de farinha! Oh! Oh! Meu rosto! Meus olhos! Não! Ai! Caiu na minha boca! E no meu olho! Hahaha! Que sacos de farinha pesados! Com certeza doeu! Esse tem um gosto horrível! Quero sair daqui! Bem, tem uma boa notícia! Parece que a polícia chegou pra buscar a gente! Vocês estão presos! É isso que dá a sair invadindo a casa dos outros! Não durma na aula! Tô acordada, eu juro! Não durma na aula! Nossa! Meu globo de neve! Por favor! Não me diga que quebrou! Está destruído! E era o meu preferido! Tudo culpa sua! Acho que é um bom momento pra sair a francesa! Tchauzinho! Foi por pouco! É só um globo de neve! Ela é uma pirralha mesmo! Respira! Tudo bem! Mas... Talvez alguém possa dar uma lição nessa garota! Cadê? Cadê? Onde veio? Onde veio? O que tá havendo? Ei! Alguém perdeu esse negócio? Eu estava procurando isso! Volte! Eu não acredito que ela caiu! Ela vai adorar esse meme que eu tô enviando! Estou acordada! Estou acordada! Estou muito cansada! Madison, não sou seu travesseiro! Estou acordada! Estou precisando manter os olhos abertos! Talvez só mais cinco minutinhos! Madison, recomponha-se! Estou usando o telefone aqui! Caramba! Desculpe! Não precisa gritar comigo! Madison, como você... De onde saiu esse ursinho? Esse urso acabou de piscar pra mim? Será que estou tendo alucinações? Ah, ok! Ele só tava caindo! Isso me deu uma ótima ideia! Ok! A Madison está em seu devido lugar! Agora é hora de usar estes olhos resinados! Dois no caderno, no estojo dela e até na caneta! Ah, ficou ótimo na mão! E não posso me esquecer do urso! Prontinho! A pegadinha tá armada! Ah, deu sinal? Ah, que... Que olhos são estes? Até minha caneta tá olhando estranho pra mim! Eles estão por toda parte! Tudo tá me vigiando! Jake, Jake! Você também está vendo estes olhos? Uou! Ai, meu Deus! Ai, minha cabeça! Jake, seu babaca! Te peguei! Meus biscoitinhos de Natal ficaram maravilhosos! Agora só falta decorá-los! Oh, já sei! Chantilly vai deixá-los ainda melhor! Prontinho! Agora é só comer! Ops, precisamos de leite pra acompanhar! Espero que ela goste! Ei, olha o que eu trouxe! Oi! Feliz Natal! É pra você! Pra mim? Oh, que gentil! O que tem dentro? Ah, não faz muito barulho! Só tem um jeito de descobrir! Ah, você esqueceu de colocar o presente? Meio frustrante! Ah! Se peguei! Foi hilário! Me dá um biscoito? Tá bem gostoso! Que bom que você gostou! Toma! Fica com isso! Vou confiscar os biscoitos! Não acredito que ela fez isso! Ela quer biscoitos, né? Tenho a receita perfeita! Não vou fazê-la entrar no clima de Natal! Quem ri por último ri melhor! Hora de apimentar as coisas! Uma arvorezinha de Natal! Só que de wasabi! Ficou lindo! Agora vamos decorar! Biscoitinhos de árvore de Natal! Ela vai adorar! Hei, desculpa! Eu exagerei! Fiz mais biscoitos pra gente! Hei, estão com uma cara boa! Ainda bem que você entendeu a brincadeira! Foi super engraçado! Que cheiro bom! Hei, gostou? Diferente! Mas gostoso! Você tá brincando! Ela gostou? Ok, vamos ver que gosto tem! Nossa, que horrível! Tá queimando! Caramba! Me dá isso! Ela precisa de umas aulas de culinária! Bom dia, professora! Trouxe um presente de Natal pra senhora! Bem, que gentil da sua parte! Obrigada! Espero que goste! A aula está prestes a começar! Por favor, sente-se! É, você é um puxão-saco e tanto, hein? Você diz isso só porque nenhum dos professores gosta de você! Nenhum dos professores gosta de você? Quem pode vir aqui responder essa pergunta? Eu? Me escolha? Eu sei! Jake, venha até o quadro, por favor! O quê? Ele? Mas eu tô bem aqui! Eu disse que os professores não gostam de você! Ah, ele tá se achando só porque bajulou a professora! Peraí! Tem papel de presente na mochila dele! E é o mesmo que ele usou no presente da professora! Perfeito! Hora da vingança! Ele vai se arrepender de ter sido tão mal! Uma cópia perfeita do presente da professora! Hora de usar minhas habilidades de ninja! Só preciso ficar nas sombras! Presentes trocados com sucesso! Missão cumprida! Com louvor, devo dizer! Bom trabalho, Jake! Pode voltar pra sua cadeira! Ah, professora? Por que você não abre seu presente enquanto ainda estou aqui? Tá legal! Acho que vou fazer isso mesmo! Estou empolgada pra ver o que tem dentro! Não! O que aconteceu com o meu presente? É melhor eu fechar essa caixa! Pronto! Jake, o que foi isso? Não faço ideia! Não foi isso que embrulhei pra senhora! Jake, olha o que eu tenho! Olha lá, professora! A Merrison roubou o presente! Você me deu esse presente! Ele estava em cima da mesa o tempo todo! Eu só... Merrison só cobra! Ai, coitadinho do Jake! Essas meias são maravilhosas! Adoro! Vou pendurar! Claro, vai lá! Que infantilidade! Vou colocar aqui pro Papai Noel ver! Pronto! Que lindas! Os presentes estão prontos! Só preciso ajeitar! A decoração tá ótima! Tô tão feliz! Uh! Olha o que eu tenho! Um gorro de Papai Noel só pra você! Oh, ficou lindo! Não faz meu tipo! Não vou usar isso! Tô parecendo uma idiota! Uh! Um globo de neve! Ela é tão chata! A minha pequena tempestade de neve! Ainda tem os biscoitos e o leite! Uh! Vou deixar aqui a coisa mais importante de todas! Acho que estamos prontas pro Natal! Querido Papai Noel! Me comportei muito bem este ano! O que você tá fazendo? Acredito que somos parentes! Peraí! Isso me deu uma ideia! Ei! Aonde você tá indo? Eu queria um celular novo! Eu vou pegar isso! Ela é ingênua demais! Olha! Funcionou! O Noel já deve estar aqui! Eu vou atender a porta! Fica calma! Ele tá aqui! Tomara que eu esteja bem! Oi Noel! Hã? Papai Noel? Cadê ele? Papai Noel! Volta! Peraí! O que é isso? Uma imagem do Papai Noel? Ela é muito cruel! Por que faria isso? Ei! Quem era? Haha! Te peguei! Imagine só o Papai Noel batendo na nossa porta! Me deixa em paz! Até parece que ele viria aqui! Ho ho ho! Não pode ser! Eu sabia! Noel! Feliz Natal! Trouxe presentes pra vocês! Esse não é pra você! Pronto! Isso é pra você! Valeu, Noel! Haha! O presente dela é minúsculo! Ah, Noel! Tenho biscoitos e leite pra você! Obrigado! Vou comer aqui embaixo! Uau! Um iPhone! O Papai Noel leu a minha cartinha! Meu presente deve ser incrível, então! É alguma piada? Carvão? Por que ganha carvão? Você deve estar na lista de quem se comporta mal! Ela ganha um celular e eu ganho carvão? Que super natal! Haha! Você tá linda! O quê? Nada não! O que você usaria na sua casa pra deter ladrões? Note pra gente nos comentários! Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos! Inscreva-se no nosso canal para conferir mais conteúdos legais como este! Então eu sei mais! Tchau! 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 Tchau!